Na última sessão da semana, a Bodiva transacionou no mercado de registros 184 títulos em 4 negócios, uma média diária de 46 títulos por negócio, registrando uma variação negativa em relação à semana anteriores. O Yuan vai entrar para a lista das reservas internacionais do Banco Nacional de Angola a partir de 2020, permitido aos angolanos trocar quanzas na China. François Hollande, durante a visita oficial à Luanda, fez-se acompanhar por 50 empresários franceses com o objetivo de reforçar as relações entre a França e Angola. Há muitas áreas em que os franceses podem investir, nomeadamente nas áreas de energia renovável, no desenvolvimento sustentável e no urbanismo, afirmou o presidente de França. A incerteza em torno das negociações entre a Tendas e os credores levou a moeda única europeia a cair 0,49%. Não se sabe se a Grécia se manterá no euro e se estes desenvolvimentos terão outras implicações para a zona euro. Os preços do petróleo estão em queda, pressionados pela incerteza na zona euro e do impacto na economia mundial. O Brent negociado em Londres está a cair 1,02% por barril, sendo que a tendência é idêntica no mercado de Nova York. A China suspendeu todas as ofertas públicas iniciais e anunciou uma injeção de liquidez no mercado acionista, travar as fortes quedas do índice de Xangai, que recuou 12% na última semana. São 28 as empresas que suspenderam os seus IPOs desconhecem a duração da suspensão. As bolsas europeias iniciaram em queda, o stock 600 cai 1,22%, numa altura em que as oscilações variam entre 2,12% do Miptel e os 0,83 pontos percentuais do Futsi. Na bolsa portuguesa, a queda é de 1,75%. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto